A Dona Maria Isolda reside no bairro Santa Cruz, em Palmas. O volume de chuvas dos últimos dias aumentou a vazão do rio Lajeado. A casa fica ao lado da estação de tratamento da Companhia de Saneamento do Paraná. Em entrevista à Rádio Clube de Palmas, a proprietária mostrou a situação e falou do risco da sua moradia. Faz quanto tempo que a senhora reside aqui, Dona Maria? Quase 30 anos. Quase 30 anos. E enfrentando sempre o problema? O rio mesmo, nunca me deu problema, posso dizer. Esse desmoramento foi que veio a churrada lá de cima. Daí, ali pela rua da Senepar, ele veio descendo com força, lavou minha casa três vezes, já perdi móveis, tudo. Saí gritando embaixo do churro, pedindo socorro, chorando, pedindo socorro para os vizinhos. E agora, o problema é esse barranco desmoronou. A moradora pede providências. A senhora estava nos relatando que a senhora tem alguns processos, né, em desfavor da Senepar. Qual seriam esses processos, Dona Maria? Em primeiro lugar, o processo, porque eles sortaram dinamita anos atrás, que causou, eu estou sofrendo por isso, por causa desse dano. Porque caiu a metade da taipa de pedra que eu mandei fazer na Bairro do Rio, com a explosão do dinamita. Minha casa partiu, churrasqueira, muro, a maioria eu já refiz tudo. Se fosse, já após mais de sete anos, e a Senepar nunca mais me deu satisfação, ninguém veio refazer de novo, certo? Se você refazer de novo, você está indo de pedra e pronto, não sucede.